E pessoal, um incêndio destruiu parte de uma creche municipal ontem à noite no Jardim Carlos Cacerati, em José Bonifácio. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, olha, o fogo teria começado em um colchão. A gente está observando aí as chamas e a fumaça bastante preta que saiu do local. Olha só o flagrante feito e enviado para o nosso WhatsApp. Essas chamas se alastraram muito rápido aí pela creche. Por sorte, a creche estava fechada, então não tinha ninguém no momento desse incêndio, viu? A Secretaria Municipal de Educação informou para a gente que as aulas não serão interrompidas, que todos os alunos que são atendidos aí nessa unidade, eles têm entre 0 e 3 anos. Eles foram remanejados para outras instituições da cidade. Ainda não há previsão de quando essa creche que pegou fogo vai ser liberada para as atividades.